Há dias estive na aldeia Junto à casa onde nasci Confesso que até chorei Com o cenário que vi Vi nossa velha casinha Já só com muros no ar Toda coberta de flores Parece mesmo um altar É milagre, é milagre É milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre da natureza É milagre, é milagre É milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre da natureza A minha querida mãezinha Tinha sempre a casa cheia Das mais bonitas flores Dos campos da nossa aldeia Cobrindo os muros que restam Da nossa velha casinha Flores prestam homenagem A minha querida mãezinha É milagre, é milagre É milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre da natureza É milagre, é milagre É milagre, é milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre da natureza Mãe, ainda me lembro Como se fosse hoje Quando ao campo ias Levar o almoço a meu pai E na volta todas as flores Que encontravás no caminho As curias E as trazias contigo Para as pôr-se em jardins Junto dos santinhos Que tínhamos no nosso doce lar A nossa casinha Parecia sempre um jardim Oxalá que agora Minha querida mãe No céu tenhas tantas flores Como as que cobrem os muros Da casinha onde me ditaste Ao mundo Receba um beijo do meu coração E este filho que te ama É milagre, é milagre É milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre da natureza É milagre, é milagre É milagre com certeza É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre da natureza É milagre, é milagre com certeza É milagre com certeza Obrigado.